O Ítalo Romano sempre aguarda essas oportunidades para fazer o descarte correto do lixo eletrônico. Pouco ou bastante não importa, o poluente deve ter destino certo. A gente dá o descarte correto, é muito importante porque as peças antigas podem acabar virando novos produtos, então fica esse ciclo infinito, muito bacana. Você me falou que você como fotógrafo sabe disso, quanto lixo eletrônico se produz em uma agência também bastante. Sim, principalmente lá na agência sempre acaba tendo esse descarte de mouses, de teclados que a gente acaba deixando num canto e muitas vezes podem somar para ajudar, quem sabe, numa coleta de peças, uma coleta de eletrônicos para retirar peças, montar teclados, refazer produtos novos para doação para crianças carentes, essas coisas. Então é bem bacana você ficar bem em cima de onde estão ocorrendo esses pontos de coleta, tudo é bem interessante. O ponto de coleta é no pátio do pavilhão São Pedro. O espaço está identificado para que todos possam descartar o material durante a 12ª edição da Expoflor. A Expoflor abre às 8 da manhã. O recolhimento de lixo aqui é no horário comercial, das 9, 9 e meia até as 17 horas. E a Expoflor continua até as 21 horas. Se caso ao chegar na Expoflor já não tiveram atendimento, por favor traga, que nós providenciamos a entrega para a empresa, para a equipe correta. Todo tipo de lixo eletrônico, TV, impressora, computador, o que nós podemos listar? Todo tipo de lixo eletrônico, televisão, impressora, qualquer material, cartuchos de tinta, que são materiais que poluem a natureza por não ter um fim, pilha, todo esse material eletrônico é importante que vai ter um fim correto. Então essa é a nossa ideia de Expoflor este ano. Integrantes do Rotaract Pato Branco Sul estão envolvidos com a ação também, em prol do meio ambiente. A gente vem aqui desde terça-feira para ajudar a organizar, ajudar o nosso Rotary Padrinho e também a gente ajuda empacotando e fazendo coisas assim todo dia e a gente se divide em escalas. Uma empresa de Francisco Beltrão que coleta lixo eletrônico vai dar o destino ao montante. A gente, quando desmonta, já vai se parando e vai indo para as empresas que elas estão reciclando. A exemplo do vidro, uma empresa de Santa Catarina vem buscar e leva, e para você ter uma ideia, o vidro, a matéria-prima dele é a areia. Eles retornam, esse vidro retorna-se à areia de novo. O plástico é reutilizado para fazer outras coisas. O fio, que é cobre, também é reutilizado. A placa vai para São Paulo, lá é reutilizado também. Aqui a gente está coletando pilhas, bateria, a gente pega até chuveiro queimado. Tudo esse material que o pessoal tem em casa, que está estrovando, que está ali trancando o canto, criando aquela aranha marrom. Aproveita, aproveita esse momento, trazer aqui que a gente está se responsabilizando de dar a destinação correta para todos esses produtos. De acordo com o Itamar, a empresa coleta lixo eletrônico em Francisco Beltrão e em outros 28 municípios do sudoeste. A gente pega, coleta o lixo aqui, leva para a empresa, desmonta, separa e classifica, dando a destinação correta para todos os itens. Hoje nós sabemos que tudo é reciclável, tudo tem que ter a destinação correta. A Expo Flor começou em 13 de setembro e termina às 19 horas do dia 17, no pavilhão São Pedro.